Mas tiveram alguns abusadinhos, né? Tentavam, né? Passavam a mão mesmo? Não, passavam porque não dava tempo, né? Mas te cantavam? Eu antes de passar... Você sabe que, Liza, muitos ali, que chegavam ali, estavam com a mulher. Tipo, a gente estava gravando aqui, a noiva estava ali, a mulher estava ali. A mulher ficava com ciúmes também. É, e quando eu estava solteiro, ou era apegador, já vinha de graça. A produção já falava, não põe a mão nela que vai dar rolo. E eu também já falava. Tipo assim, estava ali, o cara virava e falava assim, hum, não vejo a hora de começar a banheira. E eu aqui, olhando para a câmera, né? Programa ao vivo, esperava dar comercial, virava e falava assim, tenta graça que eu quebro o seu dedo. Então o cara já se ligava. O cara já se ligava que não era para ele se meter à besta. Entendi. Mas você chegou a sair com alguns, dali da banheira? Ai, ai, alguns não, né? Você chegou a tomar banho de banheira junto com alguém, Liza? Não, não, por causa da banheira, né? Mas depois, é, ajudou, 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 ajudou. Você foi muito cantada e é cantada até hoje. Mas na época da banheira era muito mais, porque virou tipo um sex symbol, né? É que na época da banheira, era o povo que estava no auge do auge do auge, né? Então para você também era gostoso? É, para mim era bom, você imagina. Tá um cara que tá estouradaço, chega lá, então... Você chegou a sair com quem? A gente se tenta, né, Liza? Ah, não peguei muito, não. Porque os que me cantavam pegavam a Deus e o mundo, passavam o rodo. E eu falava, não vou passar, não vou fazer parte dessa lista. É, é verdade. Mas eu vou dizer assim, que o que me interessou, eu peguei. E eu falava, não vou passar, não vou passar. E eu falava, não vou passar, não vou passar. E eu falava, não vou passar, não vou passar.